O objetivo do Terry não é expandir o Cobra Kai, é extinguir os outros. Imagina que você tem um inimigo que vai tomar o seu território e até o do seu rival, que antes parecia que era o seu verdadeiro inimigo. O normal é tentar unir forças e expulsar aquilo ali, né não? Foi assim com Vegeta e Goku, com He-Man e Esqueleto e com quem mais vocês pensarem. Então o novo trailer de Cobra Kai nos mostrou que os outros Dojos estão vivos, presentes. E que a guerra começou, o gigante acordou. Meu povo, aguenta Matheus Barros, sou eu. E olha, não tem como não se empolgar com um trailer tão louco quanto esse da quinta temporada de Cobra Kai. Foi o trailer final, não tem como soltar mais um trailer. Tá muito próximo de estrear, mas quem acha que não revelou muita coisa, por exemplo, não foi muito puxado para as coisas do México, da história do Miguel. Na verdade, ali mostrou que o Miguel vai voltar e vai voltar a se entrosar com a galera, com a Samanta, com o pessoal do Miyagi-Do. Tanto que ele vai defender alguns deles nessa briga da piscina, que eu acredito que seja um dos ápices da temporada. Aquelas brigas que vão deixar todo mundo pôr... Porque vai ser em público, num local que é diferente, né? É legal que eles podem utilizar o local para fazer cenas mais legais. Já tinha ensinou muito bem isso aí, muito bem. Mas existem muitos detalhes a serem notados aí nesse trailer, e eu vou começar a detalhar nos próximos vídeos antes mesmo da estreia. Um deles é a questão dos dojos, meu povo. Vamos pensar que antes eu tava falando sobre a D.Von ser traíra ou não, tem um link aqui em cima. Eu falo várias coisas legais nesse vídeo aí, e esse vídeo acaba sendo um começo, como se esse aqui fosse o 2, tá ligado? Parte 2 daquele vídeo, é mais ou menos isso aí. Porque assim, independente do que for, é uma traição. Seja a D.Von, seja o Miguel, irem para o Cobra Kai. Esse trailer mostrou que ele não tá junto com a galera lá, mas ao mesmo tempo não disse nada ao que veio. Onde é que o Miguel tá? Ele aparece no Miyagi-Do, mas existem muitos poréns de quando é aquela cena. Eu tenho certeza que ele vai voltar pra lá, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele vai ficar meio revoltado com algumas situações. Eu já falei tudo no vídeo passado. O importante aqui é dizer que os Dojos estão quebrados. Se isso continuar, tudo que nós temos lutado não vai nem ser memória. A gente nunca duvidou disso e tinha quase certeza que ia acontecer. Estamos só constatando a cada coisa que é mostrada. Mas o que me parece, e é o ponto que eu queria levantar, é que alguns estudantes vão ficar sem Dojo, como a própria D.Von, e ela vai ter que procurar um lugar pra treinar. Uma coisa massa é que ela não vai direto no inimigo, ela não vai direto pro Cobra Kai. Claramente, a D.Von vai primeiro em outros Dojos procurar. Pô, eu quero continuar treinando. Já que não tem Miyagi-Do mais, já que não tem mais presas de águia, eu preciso de um local pra eu ficar, pra eu me aperfeiçoar nesse esporte que eu curti. Ela falou no final da temporada passada, ela queria continuar. Eu só treinei por seis semanas. Eu vou detonar com todas elas no ano que vem. E, surpreendentemente, ela vai para o Topanga Karate. E é aí que meus olhos começam a brilhar mais forte, meu povo. Porque eu sempre quis e sempre falei que os outros Dojos precisavam de destaque. E isso tá no caminho. Só que, ao mesmo tempo, ela depois aparece lá no meio da galera do Cobra Kai. O que que tá acontecendo? Pra mim, é que ela vai pro Topanga, depois ela é atraída ao Cobra Kai, e é mostrado pra ela pelo Silver, pela Tori um pouco, talvez, pelos outros senseis que vão estar lá, a própria Kim, que é a sensei nova que deve ter o maior destaque dentre eles. E é aí que a gente vai ver que o Cobra Kai vai começar a roubar alunos de outros Dojos. Então era assim, a guerra era desse tamanzinho, ó. Tá aqui, tinha uma guerra entre Dojos, eram dois, Cobra Kai e Miyagi-Do. Entrou presas de águia, ficou os três ali. Os outros Dojos sabiam que eles eram fortes, pra que é que eu vou me meter? Vou continuar com minhas aulinhas aqui, eu ganhei meio dinheiro, Tá, tá tudo bem. Agora o cara o apertou, né, seus bichão? O cara o apertou e não foi à toa. Apertou porque começaram a sumir alunos, começou a sumir dinheiro, e os senseis vão ficar preocupados. Outra prova disso é o Cutting Edge Karatê, que é possível ver um aluno bem na frente, assim, com o Silver ensinando a ele, dentro do Dojo do Cobra Kai. Na hora que eu vi isso aí, foi o primeiro nome que eu vi, na verdade, diferente no meio dos alunos do Cobra Kai. Mesmo antes de ver a Diva, eu falei, vixi, o que é que esse cara tá fazendo aí? Um kimono branco? Tem outro nome, é o Pausa. Ah, é o mesmo Dojo que apareceu na primeira temporada, lembra? O tal do Lee lutou contra o Falcão nas quartas de final do torneio de 2018. E o ponto é que, com a derrocada, no meio dessa guerra de Dojos, que tá declarada desde a temporada passada, só que tá aumentando de nível. Terry escreve falar, derrotei os dois principais, os outros, que são bucha de canhão, todos viraram alvos. O objetivo do Terry não é expandir o Cobra Kai, é extinguir os outros. E é nesse momento que Daniel, talvez Johnny, mas pelo menos Daniel e Chozen vão dar uma grande cartada, um grande contra-ataque, que é o quê? Eles vão treinar os outros senseis. Essa é uma temporada de construir rivalidades entre os adultos também. Dá pra ver na cena do Chozen que são várias pessoas com kimonos diferentes, com logomarcas diferentes lá atrás, nas costas. Com logomarcas lá atrás, ficou estranho. O objetivo é muito claro, ele quer fortalecer os outros Dojos pra que eles parem de perder estudantes e o Cobra Kai, consequentemente, fique mais frágil. Ou menos forte. Porque frágil é uma coisa que o Cobra Kai não está nessa temporada. Eu sei que aí eles estão treinando no próprio Cobra Kai, mas é porque vão acontecer algumas coisas que a gente discute em outro vídeo. Agora, que pode ser um tiro no pé, pode, né, meu povo? Não custa nada pra um desses Dojos aí pegar e trair um deles. Aí o cara que traiu, ou aluno, ou sensei, vai ter técnicas do próprio Dojo dele, técnicas do Miyagi-Do e também técnicas do Cobra Kai. Se ele for se unir ao Cobra Kai, tá ligado? Ou pior, né? Depois de derrotarem o Cobra, eles podem simplesmente dizer, ué, quem foi que falou que o Miyagi-Do ia ser o dono do Vale aqui? A gente teve uma importância no meio dessa guerra. A gente também lutou, a gente provou que é forte. Então, ó, sai dessa. E isso vai de encontro ao que eu vinha falando de expandir o universo de Karate Kid através de outros Dojos. Vou botar aqui agora o trecho que eu já tinha feito em outro vídeo dos Dojos que participaram do campeonato da temporada 4, porque aí você já tem ideia da quantidade que estava lá. E olha que esse cutscene aí, cutscene, o cutscene aí de Karate não estava no campeonato passado. Só nesse campeonato, além do Locust Valley e do Topanga, a gente viu o XNA, que é o Extreme Martial Arts, o Karate All Star, o Crunched Karate, o Warpair Karate Academy e o Rising Star Karate. É, gente, hein? Então, meu povo, se tinha uma forma de deixar isso tudo bem mais interessante, acho que eles conseguiram, na moral. Porque se tem uma coisa que não tinha lógica, não colava, era existir todo o Valley, várias pessoas que praticam Karate, e o Daniel conseguiu enrustir ali naquela região um amor pelo Karate que não se tem nos outros estados, nos outros locais dos Estados Unidos. É assim que eles dão a entender. Isso já rola uns 50 anos? Eu sou o único que não sabia disso. Então, em um local que respira Karate, em que é o principal esporte daquela região, e que nos Estados Unidos, diferente daqui, as regiões são muito específicas. É como se cada bairro lá fosse uma cidade diferente. Aqui existem suas particularidades de um bairro para o outro, mas é diferente, meu povo. Se o futebol é famoso, o futebol é famoso no Brasil todo. Em todo canto do futebol é muita coisa, né? Aqui, então, lá, existe esse regionalismo muito forte. A cultura de cada local é bem centrada por lá. Sendo assim, não teria nenhuma possibilidade de outras pessoas não se meterem em uma grande batalha de Karate que está acontecendo ali contra um grande vilão. E comendo essa pizza, eu tenho que dizer para vocês que eu acho que não tem nada mais justo do que retornarem com o Dario Vidal. É, o personagem clássico. Feito pelo ator Dario Vidal também é o nome dele. A gente vê ali que o Locust Valley está presente nessa empreitada dos dojos juntos contra o Cobra Kai, mas a gente não vê o Dario. Essa trilha, apesar de empolgante, a gente não viu nem o Mike Barnes, então fica sussa. Para mim, é totalmente normal que essa participação aconteça agora. Não existe um outro momento melhor para isso. Na verdade, meu povo, é o momento deles começarem a dar destaque para outras pessoas de outros dojos. Seja agora ou seja apresentando para em um futuro spin-off a gente ter o desenvolvimento daquele personagem. Vocês lembram que teve o cara lá do Topanga Karate, o Zender? E ele parece ser um incrível babaca. Ele é muito bobão, né? Sei lá. Ele pode até não ser uma pessoa ruim, mas ele não é um personagem legal. Lutando pelo Topanga Karate, Zender Storm! Só que agora podem começar a mostrar outros traços dele. Lembram o que eu disse, né? A D.Von vai pra lá. Então acho que é o momento. Quem vai receber ela ali? Zender. Ela vai ser retirada, ele vai ficar pé da vida, aí vai ter o Sensei que vai misturar tudo ali. Olha como dá um escopo pra muito mais coisas acontecerem em uma sexta, uma sétima temporada. É isso que é expandir. Se vocês acham que não, me digam por quê, porque eu acho que sim. Mas é isso, meu povo. Vocês viram que eu já comi minha pizza toda. Acho que a primeira vez que isso acontece antes de encerrar o vídeo era a fome. Me desculpem, me perdoem, mas esse trailer novo tem muito mais a ser desvendado. Então se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo, espalha pra geral que aqui é o canal que fala de Cobra Kai, além de falar de várias outras coisas, Marvel, He-Man, filme, cinema em geral. A gente tá falando de tudo por aqui porque o Play é isso. Eu quero até botar games. No Instagram tá sempre tendo gameplay, o review, porque a gente tem várias coisas desse tipo. Tem que seguir em todas as mídias e continuar acompanhando. Vai ter mais Cobra Kai em breve, nos próximos vídeos. Então, fica aqui. Foi mais um pra conta.